Música Bom dia, me fala Hoje eu tô surpresa pra minha mãe Fiz um cocô que foi lá Nas minhas costas Ou tive que trocar É Fala pra minha mãe Você fez cocô pra caramba hoje Logo de manhã Ai mãe Essa câmera é minha cara É Essa câmera é minha cara Saúde De Deus em você Meu amor Em nome de Jesus Lá sim Saúde Minha gostosa Gravem bem a sua carinha Essa é a carinha de quem Cagou na roupa de novo Ai que delícia Olha só uma pontinha aqui pra vocês Olha isso aqui Quem fez cocô na roupa de novo E a mamãe vai ter que trocar E aí Cagou na roupa de novo É, olha, pronto Estou trocada Espero não fazer isso de novo Porque a mamãe já me trocou duas vezes Duas vezes, mãe, tá bom, né? É E aí alguém vem e pergunta Por que você não dá banho nela, né? Por causa do cocô Gente, tá muito frio De manhã tá fazendo muito, muito, muito frio E aí geralmente eu dou banho nela de tardinha Meio dia, uma hora Que aí já tá mais quentinho E eu não tenho coragem de dar banho nela nesse frio Então mais tarde, na hora do almoço, depois Eu dou um banhozinho nela Oi, gente Ó, estado desse cabelo Tudo bom? Hoje vim gravar pra vocês A nossa rotina Que, assim, resumindo, não é uma rotina, né? Ainda Porque eu tô com um bebezinho de quase dois meses Então não tem como existir uma rotina Ela tá aqui Fala, filha Não tem como ter uma rotina Porque cada dia é de um jeito Como eu mostrei pra vocês Hoje ela fez cocô duas vezes na roupa Suzou a roupa toda Acordou mais cedo Acordou antes das sete Eu mostrei pra vocês o horário sete horas no celular Mas ela acordou um pouco antes Então cada dia é um jeito, gente Teve uma vez que ela acordou Acordou mesmo Umas dez horas da manhã Então cada dia acontece uma coisa diferente Vou aproveitar que ela tá aqui Daqui a pouco eu vou dar uma reclamada Vou fazer um café pra poder tomar E começar o dia, gente Porque tem muita roupa pra lavar dela Porque o meu sujo hoje também Tem roupa pra lavar Essa vai ser a nossa rotina da manhã Que eu vou mostrar pra vocês hoje Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Pra gente crescer Essa nossa família maravilhosa E é isso Eu vou lá tomar café Enquanto eu tenho tempo Eu fiz um menino aqui pra ela Eu fiz com uma manta Fiz um tipo um número zero com ela E aí eu dei com ela aqui Ela ficou super confortável Ela tá dormindo super bem no berço agora Tá dormindo bem melhor do que só no colchão Uma coisa que eu descobri Quando a gente se torna mãe É que a gente, assim Ganha um dom De se arrumar correndo De fazer coisas que a gente antes fazia em uma hora Fazia em dez minutos Ou seja Meu cabelo Dei um mini trato aqui nele Em dez minutos eu acho Porque eu sei que ela pode acordar a qualquer momento Então tudo que eu fazia antes Em muito tempo Agora eu faço super rápido Porque eu nunca sei até que horas ela vai dormir E até que horas eu vou conseguir fazer as coisas Eu tô aqui com meu cafezinho Eu adoro tomar café aqui sentada no sofá Porque agora tem janela Aí eu fico olhando lá fora Às vezes quando tá chovendo também é uma delícia Eu vou tomar meu cafezinho Eu vou tomar meu cafezinho Enquanto isso eu tô olhando aqui no Pinterest Eu fiz uma pasta Para ideias de meu adversário Porque o meu adversário de Lilith Tá chegando Hoje é dia 3 de agosto E o meu adversário dela é dia 12 Então eu já tô começando a pesquisar Algumas coisas que eu quero fazer O meu adversário dela Que eu já falei Eu acho no último vídeo Vai ser de confeitaria Então eu pego várias ideias do Pinterest E vou tentando adaptar Ao que eu tenho aqui Pra não gastar muito E eu tento fazer tudo aqui Tipo, esse conjuntinho aqui Eu vou ver se eu tenho ali Essas coisinhas de papel Eu posso imprimir E fazer Colar Recortar e dobrar Dá pra fazer bastante coisa Eu tô querendo fazer donuts Também pra decorar na mesa Donuts assim Vamos ver se vai dar certo Que é o primeiro mês-versário dela Além de ser o primeiro mês E ter sido tudo corrido Eu ainda deixei muita coisa Pra fazer em cima da hora E aí eu acabei não fazendo Então eu quero começar A fazer algumas coisas devagar Provavelmente vocês vão ver aí Nos vlogs alguma coisa Em cada vlog Eu vou fazer alguma coisa diferente Pra esse mês-versário Pra deixar acumular as coisas Eu não vou acabar não fazendo nada Agora eu vou ali lavar a roupa Vou tentar tirar algumas roupas do quarto Porque Lilith tá dormindo E tem roupa suja lá no quarto Que eu tenho que pegar Então eu vou ter que entrar como uma ninja Pra tentar pegar essas roupas Pra poder botar pra lavar Enquanto ela tá deitadinha lá dormindo Bastante roupinha dela pra lavar E eu tenho que aproveitar Porque como eu falei pra vocês Que a gente não tá tendo uma rotina Porque eu tô tentando encaixar ela Numa rotina de sono durante o dia Ela dormia muito na cama com a gente Porque ela nasceu no inverno Então tava fazendo muito frio Muito frio E eu tava com muita dó De deixar ela sozinha lá no berço Então eu fazia um ninho no meio da cama E colocava ela lá Mas agora que ela tá indo pra dois meses Às vezes eu tô querendo já fazer a... Como que fala a palavra? Eu tô com transferência na cabeça Mas não é não É... Gente, como que é a palavra? Esqueci agora Mas passa ela da cama pro berço Então... Eu tava colocando ela de dia só Mas ela tava dormindo muito pouco Agora até que ela tá dormindo bastante Geralmente ela dormia assim uns 10 minutos E logo acordava E aí eu pegava, ninava ela Deixava ela pegar um soninho pesado no meu colo E depois colocava no berço de novo Pra ela começar a acostumar a dormir no berço Ontem à noite ela dormiu super bem no berço Acordou acho que umas 3 vezes só Que é o normal que ela acorda Ah não, ela acordava muito mais antes Ela acordava... Tinha noites que ela acordava 5, 6 vezes Tipo de 1 em 1 hora Era bem cansativo E agora eu tô colocando ela De dia também Pra tirar as sonequinhas dela lá Agora de manhã até que ela tá dormindo bastante Deve ter mais de uns 20 minutos que ela tá lá E aí eu fico sempre de olho Eu deixo uma frestinha da porta E vou sempre lá olhar Mas eu tô querendo também comprar uma câmera Pra poder deixar lá Porque com a porta do quarto fechada Faz menos barulho lá dentro Com ela aberta faz mais barulho E ela acorda mais fácil Então eu quero deixar Pra deixar a porta fechada Eu tenho que ter alguma câmera Alguma coisa pra eu estar sempre de olho Enquanto eu tô aqui na sala Várias coisas pra ver, né? Mas eu vou ficar conversando com vocês E ela vai acabar acordando Então eu vou lá lavar a roupa Enquanto eu tenho tempo De sono aqui em casa O Alan precisou ligar o caminhão Que tava ali do lado Eu falei Tenta, né? Vai acordar a Lili Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ela tá Não sonhou em ela Não acordou Gente, ela não acordou Ela, tipo, tomou um sustinho Quando ele ligou o caminhão Fiz assim, né? E voltou a dormir Tá pleníssima lá O vlog de hoje tá assim Cheio de surpresas Vou dar uma arrumada na sala Enquanto ela dorme Oi, 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 oi Ai, quem acordou Quem acordou? Quem acordou, mãe? Quem acordou? Quem acordou, lusineca? Foi você, princesa Foi você, princesa Ai, mãe Ai, não Olha a coiteta Deixa eu olhar Deixa eu olhar Fazer cocô de novo? Você vai fazer cocô de novo? Ai Olha os meus cabelos, gente Estão todos caindo Meus cabelos Estão todos caindo Ai Vamos sair Vamos Mãe Me tira daqui, mãe Ai Acordei Minhas sanequinhas Eu acordei Minhas sanequinhas Estamos aqui Agora E aí, fi O que a gente faz? Ah, mas as bochechas, gente Eu não dou conta Do tamanho das bochechas Consegui arrumar metade Essa sala E o resto das coisas, gente Eu faço com ela no colo Aqui é o nosso cenário Das nossas dancinhas Do Instagram E aqui eu faço As dancinhas com ela De manhã Pra poder dar bom dia Pra vocês E agora vamos lá, gente A gente continua fazendo as coisas Só que com ela no colo Eu tento fazer o máximo De coisas que eu consigo Com ela no colinho mesmo E aí depois eu coloco ela no sofá E a gente vai revezando Eu tô pra comprar um sling Ou comprar a malha Pra poder fazer Porque eu acho que vai facilitar Bastante a minha vida Eu tenho um canguru ali Mas eu acho que o canguru Não é uma boa Porque ele coloca o peso Da criança assim Nas perninhas Aí eu fico com medo De talvez deixar as perninhas dela Abertas assim Sabe? Forçar muito O sling prende ela Ao meu corpo Então eu acho que é melhor Tem gente que fala Ah, deixamos outro colo E ele fica assim E faz Gente Se fosse pra deixar no sol Eu comprava um tapete Se fosse pra ela Não ficar no colo Ela já nascia andando Entendeu? Eu sou um bebê Eu tenho que ficar no colinho Tá com sono ainda Colinho Eu não tenho problema nenhum Deixar no meu colo Eu amo deixar no meu colo Dá um pouco mais de trabalho? Dá um pouco mais de trabalho Mas é fase Ela Não tem nem dois meses Não tem como Eu querer que ela Haja como Um adulto E fique sentada Quieta Por uma hora Duas horas Quietinha lá parada Não tem como Eu cobrar isso dela Então ela é um bebê Recém-nascida E não vejo problema nenhum Ela ficar no meu colo Porque eu sei que isso é uma fase Todo mundo fala Que passa rápido demais Então eu fico com medo De deixar Não aproveitar o tempo com ela E tipo Acostumar ela Ficar longe de mim E o tempo passar E eu perder esse momento com ela Então Eu não vejo problema Nela ficar no meu colo não Assim que ela dormir Pegar um soninho pesado Eu já coloco ela no berço de novo E assim vai até ela acostumar A ficar lá no bercinho E a dormir lá E aí eu acredito Que ela vai tirar Umas sonecas mais longas Assim que ela acostumar A dormir lá Eu vou colocar ela Pra dormir aqui E aí Eu coloco finalmente A roupa pra lavar Que tá ficando por último Mas Essa é a parte mais fácil Só colocar tudo na máquina Ó Só na soninha Ela vive rindo Quando ela Quando ela dorme Fica sonhando Às vezes ela solta Uma escarregalhada Tão fofo Eu não aguento Essa ajuda Gente Tão fofo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveitei o tempo que ela está dormindo no meu colo pra cortar as unhas dela. Tava faltando as unhas de uma mão só, porque eu cortei de uma mão. Ela acordou e não me deixou cortar as outras. Aí eu terminei agora. Agora eu vou ver se eu consigo colocar ela no berço de novo, porque ela tá num soninho bem pesado. E aí eu vou colocar ela no berço pra tentar arrumar a cozinha e terminar de arrumar a sala. Mas pelo menos a roupa já tá lavando. O tempo mudou. Tava um solzinho, mas agora já tá ficando nublado de novo. Não aguento mais esse tempo frio, gente. Acho que já chega, já deu, né? De frio. Eu amo frio, amo chuva, mas... Direto assim... Eu também não gosto muito, não. Até que eu tô conseguindo ser bem produtiva hoje. Geralmente tem dias que eu não consigo fazer nada. Hoje ela tá bem tranquila, graças a Deus. Mas tem dia que ela não quer sair do meu colo e eu não consigo fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas hoje tá mais tranquila. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pra ver se fica bom assim sempre. Consegui lavar a louça, levar o fogão, uma sala. E tá dando bom, gente. Eu vou guardar a louça e daqui a pouco começar a fazer o almoço, que já vai dar 11 horas, eu acho. E aí eu já começo a preparar o almoço, que também não é uma coisa muito fácil de se fazer. Então, já vou começar a fazer logo, antes que ela corte. Pelo menos o feijão. Tem que fazer o feijão? Eu tô querendo começar a fazer refeições. Refeições não. É refeições, né? Deixar tudo pronto, já adiantado. Se vocês tiveram o barulho, gente, é porque a máquina está assim, trifugando. Eu tô querendo fazer umas refeições já prontas, porque me dá muito trabalho, me ocupa muito tempo ficar fazendo as coisas tudo na hora. Porque, tipo, às vezes ela acorda, digamos, 11h30. Aí, quando ela acorda, eu troco a fralda dela e aí dou mamar. Isso já me leva mais de meia hora. E aí atrasa o almoço todinho. Então, eu tô querendo fazer, pelo menos, a parte da mistura, tipo, carne, frango, essas coisas, já deixar pronta e congelar. E aí, na hora, só descongelar e eu só faço o arroz, porque o arroz é mais fácil pra mim. É coisa mais rápida. Eu faço muito rápido. Então, eu vou ver se eu consigo deixar já feijão congelado e fazer os pratos prontos, tipo, almôndega, dá pra fazer e deixar pronto. Congelar no potinho, frango, estrogonofe, essas coisas, dá pra deixar congelado. E aí, eu só tiro do potinho, coloco na panela e esquento na hora. Eu acho que vai dar certo, porque traz praticidade, né? Pra as vezes que tem bebês, a gente precisa de praticidade. Então, eu tô querendo fazer. Se eu fizer, eu gravo pra vocês, vou ver se eu compro uns potinhos pra já deixar tudo no freezer, preparado pelo menos pra uma semana. Eu acho que vai me adiantar bastante. Mas, enquanto eu não faço isso, né? Vou lá preparar o feijão, que são 10h30. Aí, o feijão, como vai ficar na pressão, eu posso fazer com antecedência. Mas é isso, a manhã tá sendo bem produtiva, eu tô gostando. Mas eu não me cobro muito também de ter sempre a manhã produtiva. Quando não tem, eu fico meio chateada, mas também não me cobro tanto. O que acontece, né? Tem dias que corre tudo bem, tudo tranquilo. E vão ter dias que vai ficar tudo atrasado, o almoço vai ser atrasado, eu não vou fazer uma casa, a casa vai dar uma bagunça. E eu vou ficar só com ela, porque ela precisa de mim. Então, a minha prioridade é ela. Se ela precisa mamar, eu dou mamar. Se ela tá dormindo ali agora, ela acorda agora, eu paro o que eu tô fazendo, vou lá ver ela, não deixo ela chorando lá, 20, 30 minutos lá. Ela começou a dar umas resmungadinhas, eu já fico atenta, ela começou a chorar e vou lá, pego ela, nino ela, dou mamar, troco a fralda. Às vezes coloco pra dormir de novo. Não gosto de deixar ela chorando, não. E tá dando super certo assim. Eu tô aqui, tá garelando, vou lá fazer o feijão, porque senão, daqui a pouco, ela vai acordar. Porque esse vlog vai ficar imenso, porque eu não paro de falar. De tá garelando. Falei pra vocês, ela tá quase acordando. E vou preparar o feijão aqui rapidão. Porque quando ela acordar, não vai dar tempo. Quando ela acordar, eu não vou conseguir fazer, então vou fazer rapidão, enquanto ela tá ainda quase acordando. Pausa no feijão. Pra dar mamar. Pausa não, consegui botar o feijão no fogo ainda. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa rotina da manhã. E foi o que eu falei pra vocês. Nem sempre é assim, não é uma rotina assim, regrada. O que eu mostrei pra vocês hoje foi assim, um caso um pouco raro. Que é de ela dormir tanto tempo assim no berço. Geralmente ela não dorme tanto tempo. Não sei se ela já tá começando a acostumar. Não é todo dia que é assim. Tem dias que eu não consigo fazer absolutamente nada. E ficar só com ela, porque ela precisa ficar comigo. E aí eu dou atenção a ela. E tem dias que eu tiro ela do meu colo, ela já acorda e chora. Mas vamos ver como é que vão ser o resto da semana. Hoje é terça-feira. É, vamos ver se amanhã vai continuar assim ou não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar nossa rotina da manhã. Então, se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal pra gente crescer. Se a nossa família é maravilhosa. Ativa o sininho também. Eu sempre esqueço de avisar vocês pra ativar o sininho de notificação. Porque aí quando sair vídeo novo, o YouTube lembra vocês. E aí vocês não ficam perdidinhos, entendeu? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.